O seu Everton tirou um tempinho na manhã desta quarta-feira para receber a dose da vacina bivalente contra a Covid-19. Eu acho necessário, né? Porque é uma infestação que houve e é bom a gente dar seguimento no trabalho de cortar pela raiz essa bendita Covid. Além dos idosos que estão na casa dos 60, começou nesta quarta-feira a aplicação da vacina Pfizer bivalente contra a Covid para gestantes, puérperas, até 45 dias após o parto, trabalhadores de saúde e pessoas com deficiência permanente. Além das pessoas com mais de 60 anos que já estavam com a vacinação bivalente liberada, a partir de hoje estão liberadas as gestantes, puérperas, pessoas com deficiência permanente e os trabalhadores da saúde. Lembrando que essas pessoas têm que comprovar a situação. Então, no caso da deficiência, da pessoa com deficiência permanente, levaram um laudo médico ou a carteirinha de pessoa com deficiência, o recebimento do benefício de prestação continuada. Lembrando que não são só os que recebem o benefício que vão se vacinar, mas eles precisam de comprovar essa deficiência de alguma forma. A puérpera leva a certidão de nascimento do bebê, até 45 dias ela tem direito a essa vacina e a gestante pode levar para nós o cartão de pré-natal ou o ultrassom comprovando a gestação. No caso dos profissionais de saúde, são todos aqueles que trabalham em estabelecimentos de assistência, vigilância, regulação e gestão em saúde. Qualquer pessoa que esteja vinculada a um estabelecimento de saúde tem direito a vacinação. Não necessariamente precisa de ser um profissional de saúde, então é o trabalhador do estabelecimento de saúde. Aquele estabelecimento que tem um quines, aquela classificação nacional de estabelecimento de saúde, ela tem direito a receber a vacinação. Pode levar para a gente a carteira de trabalho, o comprovante de contribuição de autônomo nessas profissões, comprovação de atendimento em clínicas, qualquer coisa que comprove a vinculação dessa pessoa a um estabelecimento de saúde. O Paulo possui doença autoimune e também garantiu uma dose a mais da proteção contra o vírus. Tranquilidade, ter tranquilidade de voltar à vida normal, não precisar mais usar máscara, ambiente fechado. Aquela segurança, as medicações que eu tomo, o tipo de doença que eu tenho. Então, assim, é muito importante eu manter minhas vacinas atualizadas. Tomei as quatro doses, aí chegou a bivalente e eu vim o mais rápido possível para poder tomar e ficar protegido. Esta vacina é uma atualização dos primeiros imunizantes fabricados contra o coronavírus e protege contra a cepa original da Covid-19 e as variantes Omicron. O principal objetivo é aumentar a resposta imune e melhorar a proteção da população. Essa vacina é uma vacina atualizada, né? A gente tem hoje uma circulação muito menor do vírus Covid-19 graças às vacinações anteriores, mas essa vacina é uma vacina que vem já atualizada para cepas que circularam nos últimos tempos. É extremamente importante que a gente faça uso dessa vacina nessas populações de risco para manter mínima a circulação da Covid-19. A imunização acontece em todas as salas de vacina da cidade. Todas as salas estão vacinando. Lembrando que a UBS Centro, a Regional Sul e a Regional Leste funcionam de 8 da manhã às 18 horas e as outras unidades funcionam até às 16h30.